Brasileirão Açaí 2023, 15ª rodada, Corinthians vs. Grêmio. Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação. A seguir, os áudios da comunicação entre campo e cabine. Os dois zagueiros estão lá. Isso. Corre com o primeiro pau. Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, tá, Júlio? Vai. Tranquilo. O braço dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo. Tranquilo, calma. Direto no braço. Ela vai direto no braço dele. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui. O movimento na altura pro jogado. Põe na 16,50. Checando. Aí. Tá checando. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador. Vai. Tira aí. Tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça. Ok. Tá. Ele é o negócio dele. Volta de novo na mão lá. Volta. Aí, mosquito, mosquito. Vai. Parei, Luan. Ok. Vai. O jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa, ok? E não tá com a intenção de bloquear. Pra mim não tem mão. Ok? Não acho que tá muito aberto, não, Emerson? Oi? Não acho que tá muito aberto, não? A bola não tá ali, tá? Não bate no braço. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear. Ele tá com a intenção de disputar a bola. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó. Ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Wilton, lance checado, ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa e a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson. E aí, ó. E aí, ó.